Vai, olha só como ele está mexendo, vai mexendo mãe, vai Joga em gol, joga em gol ordinária E requebrada hein, quebra Joga em gol Me faz cair no peixe, esse teu rebeldeixe vai te arrepiar Aonde você chega, é do lado um pedaço, me falta pra quebrar Me faz cair no peixe, esse teu rebeldeixe vai te arrepiar Aonde você chega, é do lado um pedaço, me falta pra quebrar Olha que a camada me tira do céu, parece um bolero Eu decidi chamar, olha que a camada me tira do céu Me faz cair no peixe, esse teu rebeldeixe vai te arrepiar Aonde você chega, é do lado um pedaço, me falta pra quebrar Me faz cair no peixe, esse teu rebeldeixe vai te arrepiar Aonde você chega, é do lado um pedaço, me falta pra quebrar Aonde você chega, é do lado um pedaço, me falta pra quebrar Aonde você chega, é do lado um pedaço, me falta pra quebrar Aonde você chega, é do lado um pedaço, me falta pra quebrar Segura a mão pra quem a cara lenY Quem quer fumar? Quem quer mexer? Quem quer provar? 中vi O que é 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 prazer, que é provar, agora vai, vai. O que é que é que? A CIDADE NO BRASIL